Gente, ficamos com mais um esporte campeão, queria dedicar este programa a este time aqui, ó, é da Paraíba. Presta atenção, o Guarabira Futebol Clube, 85 anos, eles fizeram um trabalho fantástico de renascimento desse projeto. Nós fomos convidados aí para Guarabira, na Paraíba, foi um evento fantástico, nós fomos muito bem recebidos. Eu queria que em nome da família Marinho, que promoveu esse encontro de discutirmos projetos, trabalhos de inclusão social, de renascimento e de elevar um povo tão apaixonado pelo futebol como o povo de Guarabira, na Paraíba. A forma carinhosa como nós fomos recebidos lá, cara, e os nossos atletas se destacaram, nossas estrelas do passado, Otávio Quadros, o Peu, o Jacozinho, o grande ídolo do CSA, de muita receptividade e calor humano de Guarabira, Paraíba. A empresa que está dando uma força lá, a empresa Armazém Paraíba, nosso querido amigo Antônio, parabéns, muito obrigados a todos, Paulinho, grande zagueiro, Gilvan Ribeiro, a todos vocês, um mudinho, um beijo, um grande abraço. Ficamos com mais um esporte campeão, espero que vocês tenham gostado, assista agora ao cachorro. Beijo no coração de todos vocês, valeu, tchau, bom final de semana, valeu Guarabira, valeu Paraíba. Manda beijo aí, para o pai, para a mãe. Se perceberem. O que é que tem? Márcio. Volta aí, me perdi, me perdi nas palavras, hein. É. Obrigada. Uma coisa aqui. Vamos fazer de novo? Aham. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.